Olá, essa é a resolução do exercício 41 da página 148, capítulo 1, da versão 2019 do livro 1 de Física Frente 2. O exercício trata para a gente de duas cargas positivas fixas e uma carga negativa livre para se mover apenas no eixo X, que é abandonada com velocidade inicial zero de um ponto marcado como sendo A. Bem na reta que une as cargas positivas, a gente tem a origem. E ele pergunta para a gente em quais pontos a velocidade vai ser zero e em quais pontos a velocidade vai ser máxima. Então, se a gente pensar nesse momento ela parte do repouso, essas duas cargas estão atraindo essa carga negativa. Então, a força resultante na direção do eixo X vai acelerar. Até esse momento, a força dela ainda é para a esquerda, então ela ainda está ganhando velocidade. A partir daqui, a força dela vai ser para a direita, então ela perde velocidade. E simetricamente, no ponto menos A, ela para, porque a mesma energia cinética que ela ganhou até aqui, vinda do trabalho dessas cargas, ela vai perder, porque agora essas cargas fazem um trabalho negativo e vai chegar novamente com a energia cinética igual a zero no ponto menos A. Então, pontos onde a velocidade é zero, menos A e A. Ponto de velocidade máxima, a origem. Obrigado!